Então, vamos lá, gente. Pra fazer esse porta-marmita, bolsinha térmica, não sei o nome ainda que eu vou dar, tá? É preciso que você assista o vídeo do começo até o final e não pule as etapas. São medidas e não tem molde, tá? Eu vou deixar as medidas aqui embaixo, beleza? Então, vamos lá. Aqui eu tô usando esse material que é conhecido como linho, ele é um sintético. E nesse material eu não vou colocar estrutura, mas caso você vinha fazer com tecido, é preciso que você use a manta R1 ou a manta R2, tá? Fica aí à vontade. Então, aqui eu cortei duas vezes, ó. Um é a parte de baixo e outro é a parte de cima. A medida de 26 por 20. E aqui, o que foi que eu fiz, ó? Eu fiz como se fosse um sanduíche, tá? Nessa parte aqui de baixo. Aqui também eu vou fazer o mesmo procedimento. Bem, para o tecido de fogo eu tô usando o nylon emborrachado PU. Ele é isso aqui, ó. Ele é como se fosse um nylon. E aqui, ó, tá vendo? Ele é fosco. É aquele material que usa nas bolsas da Natura, tá? É o mesmo material. E aqui, ó, eu vou fazer um bolsinho usando a tela vôlei. Esse zíper, depois de pronto, ele tem que tá com 26 cm. E aqui eu fiz uma extensãozinha, ó, gente. Isso aqui é muito fácil. Por que eu faço isso? Porque quando você for costurar aqui, ó, não sobrecarrega a sua máquina, tá? Caso você tenha máquina doméstica. Dá pra fazer, sim. Ó, e a manta que eu tô usando é o Etaflon 02 mm. O que foi que eu fiz, ó? Eu cortei e respeitei a margem de costura aqui, ó, de 1 cm em toda a volta, tá? Aqui nessa parte eu vou fazer uma alça. Eu vou usar esse cadastro aqui de número 25 com 35 o tamanho, certo? Então, aqui, ó, eu vou achar o meio. Vou pegar aqui, ó, e vou passar duas costurinhas. Agora, deixa eu dar uma dica de diamante pra você, ó. Para poder segurar o Etaflon aqui nesse material, o que foi que eu fiz? Se você tiver fita dupla fácil, você pode usar. Mas eu tô usando aqui, ó, a fita crepe. Tá vendo aqui? Ó, eu faço aqui esse rolinho, ponho aqui, ó. Tá? Ela vai segurar aqui, ó, certo? Comenta aqui embaixo se você sabia dessa dica ou se você já fez. Comenta aí que eu quero saber, certo? Então, vamos lá. Ó, aí, aqui eu vou pegar, achar o meio, né, e já vou passar isso aqui, ó. E depois eu vou fazer esse bolsinho, certo? Prontinho, gente, ó. Vou achar aqui o meio, aí eu vou pegar aqui, ó, o meu cadastro, ponho aqui, ó. E daqui pra cá eu marco 5 cm, ó. Passo uma costura aqui, prendendo, ó. Ó, prontinho, gente. Prendi aqui a minha alça. Aí, agora, eu vou pegar, ó, o meu forrinho, sempre corta o forrinho um pouquinho maior. Tá vendo aqui? Ó. Aí, agora, eu vou passar uma costura em toda a volta. Ó, prontinho. Passei uma costurinha em toda a volta, aí, agora, eu vou fazer a limpezinha. Ó, prontinho, gente. Fiz aqui como se fosse um sanduíche, ó. Tá vendo? Aqui é a parte de cima e aqui é a parte de baixo, ó. Eu vou reservar essa parte aqui e vamos para o passo seguinte. Então, gente, aí, agora, eu vou fazer a frente do zíper, tá? Essa bolsinha, gente, pode ser uma bolsinha masculina, tá? Aqui eu fiz, ó, para o Vinícius. Aí, agora, o que é que eu fiz? Eu cortei uma faixa de 77 por 12 e outra faixa de 77 por 5. O forro sempre um pouquinho maior, tá? Ó, corta um centímetro maior o forrinho, beleza? Então, vamos lá. Aí, agora, como é que eu vou fazer? O zíper, eu vou pegar aqui, ó, direito com direito, tá vendo aqui, ó? E vou costurar. Vou pegar aqui, ó. Eu vou fazer por etapa, tá? Primeiro, eu vou fazer esse aqui, ó. Ó, prontinho, gente. Peguei aqui, ó. Aí, agora, eu vou pegar o meu forrinho e ponho aqui, ó, direito com direito e vou costurar. Tá vendo aqui? Ó. Feito isso, gente, aí, aqui, ó, eu vou rebater meu zíper. Ó, prontinho, gente. Aí, agora, eu vou pegar o outro lado e ponho aqui, ó. E vou costurar. Ó, feito isso, aí, agora, eu vou pegar o meu forro, ponho aqui, ó. Tá vendo aqui? E vou costurar. Em seguida, eu vou rebater. Prontinho, gente, fiz isso aqui, ó. Tá vendo? Olha isso. Aí, agora, eu vou pegar o meu etaflon e ponho aqui, ó. Aqui dentro, ó. Tá vendo aqui, ó? E vou costurar. Ó, prontinho. Tá vendo aqui? Olha como é que fica, gente. Aí, agora, aqui, eu vou fazer uma limpezinha. Esse outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar aqui, ó, a minha manta. E ponho aqui, ó. Aí, se você quiser usar a fita dupla face, você usa, tá? Ó. Aí, pega o forrinho, joga aqui por cima, ó. E vou passar uma costurinha em toda a volta, tá? Ó. É só arrumar direitinho. Então, gente, ó. Coloquei o etaflon aqui, ó. Fiz a limpezinha. Aí, agora, eu vou fazer essa parte aqui de trás, ó. Aqui, eu tenho esse quadrado de 17 por 17. E o etaflon um pouco menor. Eu também vou fazer como se fosse um sanduíche, ó. Pego aqui, ó. Direito com direito. Tá? Porque ele tem direito com direito. E vou costurar, ó. Formando como se fosse um sanduíche, tá? Ó. Prontinho, gente. Formei como se fosse um sanduíche. Aí, aqui, ó. Eu ponho essa parte aqui, ó. E vou costurar. Em seguida, eu vou colocar meu viés aqui, ó. Pode ser o viés de tecido. Pode ser o viés do sintético. Pode ser um viés mornhão. Vou pegar aqui, ó. E vou costurar. De jeito aí, aqui, ó. Eu vou pegar aqui e vou costurar. Ó. Passa essa costura. Aí, eu vou pegar meu viés e ponho aqui, ó. E vou fechar. Retrocesso, começo e final, tá, gente? É preciso. Aí, agora, vem a dica mais importante. Antes de você fechar, você tem que fazer um pré-fechamento. O que é isso? Você vai, ó. Faz isso aqui. Acha o meio, tá? E vem aqui, com essa parte aqui, ó. Acha o meio aqui, ó. E acha o meio aqui. E passa isso aqui em toda a volta, tá? Antes de fechar esse lado, ó. Porque tem que ficar certinho. Isso é um pré-fechamento. Para dar certo na hora que você fizer a união aqui. Certo? Então, vamos lá. Eu já fiz meu pré-fechamento. Aí, agora, eu vou formar aqui como se fosse um anel. Eu pego aqui, ó. Vou costurar. Abraço aqui, ó. E vou fechar. Porque eu disse para vocês fazerem um pré-fechamento. Para depois você dizer assim, ah, Rose, a medida não bateu. Gente, cada pessoa tem uma maneira de trabalhar diferente. Porque o que dá diferença é na hora do fechamento, tá? Às vezes, eu trabalho com um centímetro. Você trabalha com 0,75. Outras pessoas trabalham com meio centímetro. Então, na hora do fechamento, a medida pode estar certa. Mas, na hora do fechamento, possa ser que dê errado. Tá? Então, vamos lá. Ó. Essa aqui é a parte de baixo. Certo? Então, aqui, ó. Você vai achar o meio. Pique com pique. Ó. Pique aqui. E pique aqui, ó. E centraliza todo mundo, ó. Pique com pique. Tá vendo aqui, ó? Centralizou. Não dá errado nunca. Ó. Eu vou passar esses grafinhos aqui e mostro para vocês. Gente, botei esses clips aqui, ó. E agora, eu vou passar uma costura em toda a volta. Vou pegar aqui e vou costurar. Ó. Prontinho, gente. Prontinho, gente. Fechei aqui, ó. A parte de baixo. Aí, agora, eu vou passar o viés em toda a volta, tá? Eu vou aproveitar aqui, ó. E já vou abraçando aqui, assim, ó. E vou passar o meu viés em toda a volta. Prontinho, gente. Prontinho, gente. Passei aqui o viés aqui, ó. Tá vendo? Ó. Aí, agora, eu vou fazer a parte de cima. Vou fazer isso e mostro para vocês. Ó. Então, vamos lá, gente. Aí, agora, eu vou fazer esse bolsinho de cima. Eu vou pegar aqui, ó. Nas bordinhas. E vou passar o viés, ó. Pego aqui e vou costurar. Prontinho, gente. Passei aqui, ó. O viés na tela vôlei. Aí, agora, eu pego aqui, assim, ó. E vou costurar. Ó, feito isso. Aí, aqui, ó. Eu ponho aqui, assim, ó. Tá vendo? Ó. Formando esse bolsinho aqui, ó. E agora, eu vou passar a costura em toda a volta. Vou prender logo aqui, ó. Pra não fugir. E aí, ó. E do outro lado também, ó. Ó, prontinho, gente. Fiz esse bolsinho aqui, ó. Se você não quiser colocar essa tela vôlei, você pode colocar do mesmo material, tá? Aqui, você é guardar um talher, um guardanapo, um paninho de prato, não sei. Aí, aqui, ó. Eu vou achar o meio. Vou dar um pique aqui, ó. E aqui. Tá vendo aqui? Aí, agora, eu vou pegar meu corpinho, ó. E ponho aqui, ó. Essa parte aqui pra trás. Tá vendo aqui? Ó. Vou prender em seguida, ó. Eu vou prender em toda a volta. Em seguida, eu vou costurar. Eu vou fazer isso e mostro pra vocês. Gente, aí, agora, eu vou passar uma costura em toda a volta. E em seguida, eu vou colocar o viés, tá? Ó. Pego aqui e vou costurar, ó. Prontinho, gente. Costurei, ó. Você pode até abrir pra facilitar. Tá vendo aqui? Aí, agora, eu vou pegar aqui, ó. O viés, ó. E passo em toda a volta. Assim, ó. Vou fazer isso aqui e mostro pra vocês. Ó. 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 E pra finalizar, você dobra aqui, ó. E passa por cima. Arruma bem bonitinho, tá? Ó. Prontinho, gente. Passei aqui, ó. O viés toda a volta. E agora, eu vou virar. Ó. Pego aqui, ó. Então, vamos lá, gente. Depois, você molda ela aí bem bonitinho, tá? Ó. Esse tamanho ficou excelente. Eu fiz pro meu genro. Olha isso. Tá vendo aqui? Então, ó. Deixa eu abrir aqui dentro. Ó. O bolsinho, eu errei na hora de colocar, tá? Cuidado aí pra você não colocar o contrário. Mas, como é pra ele, tudo bem. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. Toca o sininho pra receber as notificações. Eu vou deixar aqui um big beijo no coração de vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.